E aí pessoal, meu nome é Bruno Felipe, sou professor de Física da Rede Cromes de Ensino e agora vamos resolver a questão número 92 da prova amarela. Olha aí gente, finalmente uma questão fácil de eletromagnetismo. Essa questão vai falar aqui, na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. Que etiqueta é essa? É uma etiqueta inteligente que é usada para rastrear gados. O que é importante nós caracterizarmos é que esse campo de radiofrequência é uma onda eletromagnética que vai induzir uma tensão em uma bobina, uma vez que onda eletromagnética tem um campo magnético variando o tempo que é capaz de induzir uma tensão. O circuito fechado faz com que essa tensão induza uma corrente elétrica, o que dá para a gente o gabarito letra C. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo magnético da onda induz corrente na bobina.